Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então não reparem na minha cara que eu acabei de acordar e eu resolvi gravar um mini vlog, só que mostrando o que eu tô comendo porque eu voltei pra minha dieta e eu sei que muita gente gosta disso gosta de ver o que as pessoas estão comendo e tudo mais então eu falei, por que não, né? Aí ao invés de eu gravar a semana inteira, eu vou gravar hoje o dia inteiro então tipo, mostrar meu café da manhã, lanchinho, almoço e etc então agora são os albioras e aí eu vou comer ovos mexidos, tá? E aí eu vou mostrar tudo pra vocês, então vamos lá! Então esse aqui é meu café da manhã, eu mostrei um pouquinho pra vocês eu fiz três ovos mexidos, porque esse ovo é bem pequenininho se fosse do outro, daquele grande, eu podia fazer só dois mesmo e eu tomo chá gelado de manhã, todos os dias, tá? Esse aqui é da chefa, eu não gosto tanto, mas ainda assim é chá gelado eu só tomo chá gelado e é só isso que eu como de manhã só ovos de manhã, porque hoje eu não vou andar, hoje eu não vou caminhar não vou fazer exercício, não vou fazer nada então eu prefiro começar a refeição só com proteína eu não ponho nem sal no meu ovo eu tô muito acostumada a comer comida tipo com pouco sal ou nada então eu acabei nem colocando mas então se eu fosse andar, caminhar geralmente eu vou com a minha mãe de vez em quando no parque ecológico eu vou dar uma caminhada e aí se eu fosse caminhar eu comeria tipo uma torrada, por exemplo integral ou aquela multigrão, os que eu gosto bastante mas como hoje eu não vou fazer nada, assim, de exercício e tal aí são só ovos mesmo e eu não sei se vocês viram, deu pra perceber eu coloco um pouquinho de leite no meu ovo porque eu acho que ele deixa tipo o ovo mais cremoso, sabe? não sei, acho que fica muito mais gostoso com um pouquinho de leite e aí eu peguei essa mania e eu sempre coloco agora então eu vou comer e depois eu volto pra mostrar a minha próxima refeição e agora são meio-dia e esse é o meu almoço então purê de batata doce e franguinho em cubos porque às vezes a gente enjoa de filé de frango então é legal deixar o frango diferente sei lá, ou frango desfiado, ou frango em cubinho e ele tá amarelo porque eu coloquei cúrcuma e aí deixa amarelinho e chá gelado de novo eu não tô mostrando muito porque minha mãe tá aqui na frente acho que ela não vai querer aparecer vai? não? não? e aí chá gelado de novo é o mesmo da chefa que eu tomei hoje de manhã e depois eu vou comer salada aí eu mostro pra vocês bom, e esse aqui é a saladinha que eu vou comer é só pra falar que eu como em salada mesmo pra desencargo de consciência porque óbvio que tá tipo menos da metade do prato e aí eu tempero com azeite com vinagre balsâmico ou viciem isso aqui na salada deixa muito mais gostoso e aí pra dar uma crocância eu coloco semente de linhaça é semente de linhaça que fala ou é só linhaça? mas você pode falar você não tá aparecendo mas você pode ser tipo telespectadora ao vivo, sei lá e ponho gergelim bastante gergelim que é pra dar uma crocância na minha salada na minha super salada é muito engraçado como que eu vou mostrar isso, né? mas tudo bem então essa é a minha saladinha de hoje bem gostosa e bem crocante bom, gente, então eu mostrei pra vocês o meu almoço foi frango com purê de batata doce que eu fiz ontem e aí como eu fiz uma quantidade legal aí deu pra almoçar hoje e a salada eu já nem tava muito afim de comer mesmo eu só como porque eu tenho que comer por isso que eu coloco um pouquinho mais pra desencargo sei lá, eu não é que eu não gosto mas é que tipo hoje eu não tava muito afim de comer e aí não reparei na minha cara que eu ainda tô sem maquiagem e aí eu tô esperando um pouquinho que daqui a pouco eu vou tomar banho pra sair então eu tenho que separar algumas coisinhas pra levar pra comer porque a minha mãe é muito boa de fazer eu sair da dieta então eu tenho que sempre ter uma carta na manga aí eu mostro pra vocês direitinho o que eu vou levar na minha bolsa de lanchinho sei lá eu se eu precisar a não ser que a gente vai comer em algum lugar que tenha opção light mas normalmente é um pouco mais complicado mas aí eu vou mostrando tudo pra vocês e não reparem a minha bagunça da minha bancada eu sou bem bagunceia então daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o lanche da tarde né deve ser lá pra umas 3 horas mais ou menos eu como a cada 3 horas e é isso voltei e já estamos na hora do lanchinho da tarde e aí eu vou mostrar as opções que eu trouxe pra vocês trouxe biscoito de arroz integral e esse aqui é muito gostoso vocês vão vir lá na liberdade tem chia e gergelim e depois eu mostro a embalagem pra vocês porque é muito gostoso e eu trouxe uma opção deliciosa que a mãe ficou me zoando ontem que é um brownie fit e ele não tem açúcar não tem glúten eu achei muito legal eu vou mostrar de pertinho pra vocês e pedir suco de laranja também aí lembra que eu falei que minha mãe sempre faz o alçaí da dieta e tudo mais e que eu tenho que trazer lanchinho na bolsa deixa eu mostrar pra vocês tá eu vou mostrar o que ela pediu e aí esse foi o pedido da minha mãe um pastel de queijo com o que é isso caldo de cana porque minha mãe disse que combina né pastel com caldo de cana eu nunca tomei caldo de cana eu acho que eu vou experimentar porque eu não sei como que é então vamos lá primeira vez que eu tomo caldo de cana começo meio aguado não é é tipo água com açúcar isso aqui não é água com açúcar caldo de cana tipo assim não é ruim mas parece que eu tomo água com açúcar sabe quando você tá passou por alguma coisa assim difícil aí te dão água com açúcar pra dar uma relaxada é o mesmo gosto não sei eu prefiro meu suquinho de laranja natural sem açúcar sem gelo e esse é bem natural mesmo que tem até os bagatinhos olha o óleo olha o óleo é o bafo quente é o bafo quente ela disse vou mostrar pra vocês o brownie ó tá aqui ó eu paguei 4,70 na padaria e eu acho que tá bem caro tá eu não sei quanto custa em outros lugares mas essa padaria que eu vou ela tem um preço um pouquinho mais alto pra essas coisas né light e é dessa marca aqui ó então é brownie de chocolate sem açúcar aqui ó rico em fibra sem lactose e soja gente tive que voltar pra mostrar pra vocês a embalagem eu abri aqui ó e olha que bonitinho vem tipo nessa embalagenzinha todo bonitinho a minha mãe falou por isso que é caro né porque 4,70 num mini bolinho desse é bem caro e aí eu vou experimentar então gente ele não é doção e ele lembra muito a textura tipo de Ana Maria sabe a textura de bolinho bolinho, bolinho tipo Ana Maria mesmo só que não tem açúcar ele dá uma grudada no céu da boca não sei porquê mas eu achei bem gostosinho nossa gente olha que bonitinho dentro deixa eu mostrar pra ver olha isso ai gostei pra dar meu galho pra comer doce né pela vontade absurda de doce matando minha vontade bom vamos pro café da tarde gente desculpa eu dei uma mordida porque eu tô morrendo de fome deu uma mordida na minha tapioca é tapioca com peito de peru e queijo branco eu dei uma tostadinha na frigideira nos dois porque eu gosto né de deixar mais tostadinho fica bem gostoso e o queijo fica bem tipo molinho sei lá né como fala é molinho né tipo o queijo quando você passa na frigideira é derretido isso mesmo obrigada e chá gelado de novo porque eu tomo chá gelado o dia inteiro e é isso vou comer que eu estou morrendo de fome essa é a refeição depois do brownie então bom gente então eu vim mostrar minha última refeição eu resolvi comer o biscoito de arroz integral e eu coloquei um creme de ricota light por cima eu acho que até guardei o creme de ricota eu ia mostrar pra vocês então daqui a pouco eu pego daqui a pouco eu pego pra mostrar então esse biscoito de arroz que eu comprei lá na liberdade e me deu vontade de comer um docinho então eu vou tomar danone esse aqui é de morango da verde campo e ele não tem lactose e tal eu não sou alérgica né mas sei lá resolvi comprar esse aqui pra experimentar porque eu já tomei um que tem whey que é deles e é bem gostoso e deixa eu mostrar aqui o biscoito de arroz integral que eu falei pra vocês que eu comprei lá na liberdade essa marca aqui e ele é arroz integral orgânico e tem chia e gergelim e aí você olhando aqui nos ingredientes aqui embaixo tem arroz integral orgânico chia gergelim e salmarinho só e não também não tem glúten e não tem lactose e essa aqui é a tabela nutricional dele cadê quantos aqui ó contém 24 unidades tá e aí eles são embalados daquela forma que eu mostrei que é porção individual quer dizer aqui ó porçãozinha individual tá vendo aí vem dois no saquinho muito legal pra levar de lanchinho e tal e é muito gostoso muito gostoso mesmo geralmente biscoito de arroz não é bom né mas esse é e aí esse vai ser meu lanchinho ah deixa eu pegar pra vocês o creme de ricota ó peguei então é dessa marca aqui tiroless e creme de ricota light tá ele é bem tipo um creminho mesmo não tem pedacinho de ricota nem nada ele é bem lisinho ó e ele não tem muito gosto assim de ricota nem nada eu coloco mais pra dar tipo um cremosinho sabe na minha no meu biscoito ou na torrada e tal mas ele não tem muito gosto não sei lá já comei mais gostoso não sei se é porque esse é light e aí é meio xoxo brincadeira bom meus amores então esse foi o meu vídeo de hoje mostrando toda a minha alimentação do dia é tô tentando de verdade ser bem regrada com isso mas tem algumas coisas ainda que eu quero melhorar tipo voltar a fazer exercício e tal hoje eu comi muito carbo eu percebi isso acho que vocês também mas enfim se vocês gostarem desse tipo de vídeo me deixem aqui nos comentários ou cortam bastante o vídeo pra eu saber que aí eu não sei se eu faço semana completa né tipo diário da dieta ou se eu continuo gravando assim por dia mesmo aí vocês também podem me deixar aqui nos comentários o que vocês preferem tá bom então é isso espero muito 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 que vocês tenham gostado do vídeo então não esqueçam de clicar em gostei de se inscrever aqui no canal e de me seguir nas redes sociais o meu instagram é arroba barbara bov snapchat babi bov babi com dois is e no facebook blog barbara bov um beijo e até mais tchau 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 tchau